Buenas galera, estou de volta com mais uma aventura. Hoje estou seguindo com os vídeos sobre as enchentes que deu. Olha os coquinhos aí. Não é coquinho, é laranjinha ali, está um pé de laranjinha. Não vou comer porque está quente. E aqui arrancou, arrancou a grade, o portão. Pode ver o que arrancou aqui, olha. A muralha, que ela tem um metro de altura. E a grade deito por completo. Aí tem uma árvore, olha a altura desta árvore. Mais aqui, olha. Este é um calipto, calipto sidro. Este é o calipto xeroso. Ele é chá, o remédio também, as folhas. Olha o tamanho desta... Desta muralha aqui, olha. Tem mais ou menos 20 metros. Deitou por completo. E aqui uma parte de uma piscina arrebentou, trouxe não sei de onde. E lá, a outra parte está lá, olha. Ela se empenhou nestas árvores. E a outra também, ela engatou aqui, olha. Engatou neste pé de butiá. Até folha de zinco, olha. Trouxe não sei de onde. Aqui ela trancou. Matera Xole. E ali tem um baracão que eu acho que levou... Talvez da outra enchente já levou tudo embora. Este baraco aí levou, acho que até o coberto embora. Olha quanto entulho, olha. Deu uns 4 metros de água. Olha as folhas tudo jogadas aí para o chão. Da pra ver aqui, olha. Quanto tem de entulho. Olha. Foi muita água, olha. Lá está o baraco. Depois eu dou um chão mesmo. Aqui tem lameira no chão ainda. Aqui sobrou uns pedaços de baraco ainda. Aqui era uma casa, caraca. Devorou com tudo. Vamos ver se dá para dar uma olhada. Aqui está aberto. Aqui apodreceu, olha. Nem... Opa! Caiu. Caiu a parte do chão ali. O peso do morceguinho. Olha. Olha o entulho que deu aí, tchê. Menino. Era uma casa mesmo quando a água invadiu. Olha. Invadiu tudo. Ficou roupas ainda ali, olha. A água está toda molhada, as roupas. Olha o chão aí, como é que está. Pura lama. Só para dar uma cadeira. Para se sentar aí. Vixe, puro lama. E aqui, o que é isso aqui? Uma TV. Onde que a água impurou a TV? Olha ali, olha. Ali está a TV aqui na outra peça. Sobrou mesmo a cadeira. Uma geladeira. Uma geladeira. Será que não sobrou nenhum picolé? Nada. Nada de picolé. Então está aí. Baraco. Estou destruído pelas águas. Não restou pedra sobre pedra. E aqui está um roupeiro. E a porta estava tramellada e a água chegou a uns 3 metros. 4 metros, 4 metros de altura. Foi feia coisa mesmo. Colou lá! E também pegou a mecha. Só para o grato. E aí, tem que pegar a mecha. Está aí o baracão. Não achou dinheiro? Não, só sobrou a parede. Pois é, aqui está até a parede mesmo. Mas ali do outro lado, lá tinha uma casinha, a água invadiu tudo lá também. Está aqui, olha, a outra parte. Outro baraco, a água invadiu tudo. Não tem nem telhada. Então era isso aí, galera. Deixarei meu vídeo para vocês assistirem e aproveite e se inscrever no canal e deixar seu like. Você que está vendo, chegando as imagens na sua casa pela primeira vez. Obrigado a todos, até a próxima aventura.